O Complexo de Autossuficiência Fechamos os olhos, concentramos na sua coluna ereta, sentindo como a energia conecta, o céu é a terra. Faça inspiração profunda, sintonize-se com o seu coração maravilhoso, comece a pronunciar atrás de mim. Cada afirmação vai ajudar a se conectar com a força interna. Eu sou. Eu me recordo. Eu sinto meu ser. Estou consciente. Eu totalmente controlo mim mesma. Eu controlo meu corpo. Eu controlo a minha mente. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo tudo. Sou autossuficiente. Sou íntegra. Sou autossuficiente. Sou una. Eu atraio tudo do mundo, o que é necessário para o meu desenvolvimento espiritual. Eu conduzo a vontade do superior para o mundo. Eu atraio tudo do mundo, o que é necessário para o meu desenvolvimento espiritual. Eu conduzo a vontade do superior para esse mundo. Eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Sou íntegra. Sou autossuficiente. Sou una. autossuficiente. Sou autossuficiente. Namastê, minhas queridas e agora esse é o complexo forte da tradição eslávica da Sibéria primeiro você tem que prestar atenção à posição do seu corpo e sinta o significado de cada afirmação sentindo muita força e a terceira parte é meditação eu desejo boa sorte na prática para aumentar o seu autoestima para atingir todos os seus objetivos Namastê